Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta mais uma vez pra mostrar pra vocês esses cabelos belíssimos que eu acabei de receber. Eu pedi liso ondulado porque eu sei que ele sai que nem água. É um cabelo que tem uma ondulação linda, gente. Olha só isso. Um cabelo cheio até o final. É um cabelo com muito brilho, um cabelo tratado, um cabelo realmente de diva. E você que quer colocar um alongamento, que sonha em ter cabelos longos, bonitos, olha só a oportunidade. Nós enviamos pra todo o Brasil. É só você entrar em contato, é só você deixar aqui nos comentários, é só você falar comigo que eu mando pra você. E pras seguidoras do Tempo Fashion tem um desconto todo especial. Não perca essa oportunidade de divar, olha, com esses cabelos perfeitos que eu trouxe especialmente.